E pertinho do Dia das Crianças, um novo espaço foi inaugurado em Mococa com quem entende e vive com as crianças, que é o Tiaguinho Recreação. Como eu disse, o Tiaguinho Recreação, vocês viram a recepção lá fora, né? Então, e aqui hoje a decoração é toda de Minnie, de Mickey, da Disney, mas na verdade o Tiaguinho estava me falando que você quer um espaço para festas para crianças e para adultos. Hoje a decoração é para crianças. Sim, hoje a decoração é totalmente para as crianças. Desde lá da porta nós temos o Mickey, a Minnie, também para completar para a criançada essa super mesa aqui de lembrança. Adorei, e aquela pirofagia toda na porta, é uma parceria? Ah, nós preparamos uma estrutura bem legal para recepcionar nossos convidados. Uma parceria com a Escola Vida de Circo, uma empresa, eles estão fazendo a parte de pirofagia ali na frente e também temos a parte de iluminação que ficou sensacional lá na frente. Ficou mesmo. A Vida de Circo a gente também filmou na inauguração. Então hoje é a inauguração desse espaço, aqui onde a gente está você pode fazer uma festa adulto, criança e em cima tem os brinquedos. Sim, lá em cima nós temos o espaço completo para criançado, com o brinquedo e com o nosso trabalho principal, que é a animação do evento. Como que foi essa ideia, Tiago? Ah, é um evento, uma ideia que a gente já tinha há longo tempo, mas assim, foi uma série de fatores que aconteceram juntos para a gente chegar nesse ponto. Surgiu um espaço e nós estávamos querendo e nós abraçamos e trabalhamos duro até chegar nesse grande dia que é hoje. E você vai trabalhar só aqui ou você vai continuar trabalhando em outros lugares? Não, nossa empresa não para, pessoal. Nós continuamos com os eventos fora do Centro de Lazer e Eventos. Normalmente, a especialidade aqui dentro de casa é muito melhor também. Então vamos conhecer o Centro de Lazer e Eventos, Tiaguinho e Recreação. Hoje vai ter uma música ao vivo também? Sim, vai ter uma música ao vivo com a Miriam e o Edson. Vão estar tocando um MPB para o pessoal aí que está chegando agora. Muito gostoso, pessoal. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, Cida. Todos os convidados. E ele já aproveita e quer convidar para uma festa que vai ter aqui, né? Sim, sim. Dia 22 agora de outubro nós teremos a Festa à Fantasia. Uma festa completamente estruturada para criançada. Muito brinquedo, desfile de máscara, fantasias e mais umas lembrancinhas que só na hora que vocês vão descobrir. Todos os convidados, galera. Ó, o Marqueteiro de primeira. Então agora nós vamos conhecer o Centro de Eventos. Já está chegando os convidados. Vou deixar o Tiaguinho receber e eu vou registrar aqui, registrar o som, o espaço lá em cima e desejar tudo de bom e melhor para vocês. Cida, muito obrigado pela sua presença especial. Grande abraço para todos vocês. E aí, quem quiser saber onde é, qual que é o contato? O contato pode ligar no telefone 99163-1937. 99163-1937. Ou aqui na rua Domingos Prícoli, 151, próxima à Loja Mirtz. Muito bem, onde era o Banzai, né? Isso aí. Sucesso, felicidade. Muito obrigado, Cida. E olha quem encontrei aqui, a Lúcia. A Lúcia que mais do que ninguém entende de festa, de bifeira, é a Lúcia. O que você está achando disso tudo? Eu estou achando maravilhoso. Por quê? Eles têm muita vontade. Então, eles vão crescer muito. A gente já conhece quando a pessoa vem para dar certo. E eu acredito que o casal vieram para dar certo. Qual foi a tua participação aí, com o Tiaguinho, com a Karina? Eles são amigos, né? E eu estou dando um curso de garçom lá na Mocoquinha, no projeto Minha Casa Minha Vida. E eles assistiram umas duas aulas. Ele assistiu uma, ela assistiu duas. Olha o que ela já fez sozinha. Você sabia fazer já, Karina? Não sabia. Sempre gostei muito de fazer. Mas eu não tinha ideia. Tanto que tirei todas as dúvidas que eu tinha e fiquei maravilhada. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, o resultado está aí. Eu fui aprovada pela Lúcia. E esse salão vai caber quantas mesas, quantas pessoas? É por volta de 100 a 120 pessoas sentadas. Depende do evento que o cliente quer, né? Se ele quiser um almoço, um aniversário. E aí o espaço lá de cima é só para as crianças. Então, os adultos ficam sossegados aqui embaixo e as crianças se divertindo a besta lá em cima. O Tiaguinho na recriação e você no gerenciamento. Ah, sim. Eu deixo as crianças com ele. Eu fico aqui na parte dos adultos mesmo. Parabéns. Olha que lindo. Mostra aí, Tiaguá. Parabéns, Karina e Lúcia. A Lúcia é o concurso, né? E eu quero terminar... Olha, bacana. Teve boa professora. E eu quero terminar a matéria mostrando uma novidade também no ramo de bebidas que eu vou mostrar agora. E olha quem está aqui. O Fábio Espanha. Que eu já sou cliente, habitué das batidinhas, das caipirinhas dele, dos drinks. Agora está aqui em festa de criança hoje, mas não tem álcool. Não, tudo sem álcool, Cida. Hoje a gente está fazendo uma linha virada para criança e adolescente. Tudo na linha sem álcool. É um novo investimento teu? Um novo investimento que a gente está tentando agora, começando junto com o Tiaguinho também. O que você está oferecendo hoje? Hoje temos aqui a limonada rosa, né? Que é tudo sem álcool também. Temos ali a Lagoa Azul, para as crianças. Temos a pina descolada. Conhece ela pina colada. Temos a descolada, né? Ah, que legal. Olha, ele está cheio de inovações, levando copos de vidro em festa. Está tudo cheio de inovações. Mas hoje, o que você acha que eu devo experimentar? A limonada rosa é uma limonada muito boa. Então vamos a limonada rosa. Parabéns e sucesso também. Você está lançando isso hoje aqui? Começando hoje, lançando ela. Tá bom. Parabéns. Vamos lá. Tem gelo colorido, mil coisas, né? São várias opções que vai ter para o pessoal. É, e qual que é o que eu convido? Aproveita e faz o meu chão. Qual é o teu telefone? 9262-3759. 99262-3759. Tchim, tchim. Eu assisto a tenda da fila. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim.